Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui hoje um Samsung A02S, tá pessoal? Esse aparelho aqui, galera, a gente fez a troca dessa tela há muito tempo atrás e depois de um tempo o aparelho sofreu uma queda, a gente pode ver que está até empenada aqui a blindagem e o aparelho parou de carregar, tá? Fizemos a troca da placa de carga e mesmo assim o aparelho não carrega, tá? Então pessoal, vou mostrar para vocês como a gente soluciona esse problema aí o aparelho caiu ou até mesmo o aparelho parou de carregar, modelo Samsung A02S colocando o aparelho para carregar aqui a gente pode observar que o aparelho não dá nada, não carrega só que o aparelho ainda continua ligando, tá? Ele só não carrega Então galera, a gente pode observar que essa tela é uma tela com flat único porém ele tem uma distribuição de carregamento separado dos conectores FPC tem um conector FPC somente para imagem e um conector FPC somente para carregamento para microfone, áudio e vibracal e algumas outras funções aí Então a gente pode observar pessoal, retirando o flat de carregamento que é o flat da bateria, a gente consegue encontrar uma linha chamada VBUS Essa linha pessoal, é uma linha que vai 5.0 diretamente do conector de carga Então o que que acontece? Ou o conector de carga está com problema, sabemos que não é ele porque a gente colocou um novo e mesmo assim não resolveu Esse flat, esse conector, ele vem 5.0V, conecta nesse flat por baixo da tela, ele é conectado nesse outro flat aqui e chega na ponta, ele distribui para a imagem e para o carregamento Então, notamos que essa linha VBUS, ela tem que chegar 5.0V Então colocamos o flat aqui, colocamos o cabo de carregar e a gente vai ver se essa linha vai chegar 5.0V Então aqui ó, o multímetro do lado aqui A gente vai consultar e ver se essa linha vai chegar O conector já está colocado aqui no aparelho Então vamos ver que agora, se ela vai chegar para mim 5.0V Ó, aqui está mostrando que ela está chegando 5.0V Mas não significa que essa linha vai carregar o aparelho A gente tem que ter comunicação forte O que que é comunicação forte? Essa linha, ela tem que estar aterrada corretamente Para poder carregar o aparelho Ela tem que estar aterrada do positivo ao positivo aqui Não significa que ela está dando 5.0 aqui Com o aparelho, vai carregar Na hora que você coloca o cabo de carregar O aparelho, ele não carrega Então aqui ó, vou mostrar para vocês Tá? Ele tem que ter uma comunicação forte para poder carregar Agora já mostrou carregando Vamos ver se vai mostrar Ó, está vendo? Não mostrou Ali na fonte ele deu 5.0 e depois zerou de novo Então o que que acontece? Por queda, né? Provavelmente foi queda Essa linha, ela acaba se rompendo internamente Ou a positiva ou a negativa Ela acaba se rompendo Ou o problema Está no conector FPC Pode estar trincado Ou nesse flat Acredito que seja no flat extensor de carga Ó, aqui a gente tem a comunicação correta Ó, não está mexendo E aqui no flat Não sei se vai dar para vocês verem E aqui no flat, ó Que é o de carregar É esse daqui Ó, lado positivo A gente vê Ali, ó Que ele está bambu Negativo O negativo Ele está mais até errado Mas já o positivo Ele está bambu Não quer dizer, pessoal Que está chegando 5.0 aqui Que vai carregar Significa o que? Que na hora que você coloca para carregar Ele tem que ter uma comunicação segura Com essa linha positiva Para poder carregar Se não, não carrega Muitas das vezes Você vai fazer a medição Como a gente fez aqui Nessa linha Ela vai dar 5.0 A hora que você conecta Não carrega Aí você vai pensar Que esse aí de carga Não, pessoal Então a gente vai fazer o seguinte Vamos raspar Essa linha positiva Tá? Pode ser um bisturi novo aí A gente vai fazer uma raspagem Aqui, ó A gente raspa E faz A ligação aqui Dessa linha Para o aparelho Poder Ter uma solda Bem firme Dessa linha Você tendo essa solda firme aqui É quase impossível Esse aparelho não carregar Tá? Beleza? Então a gente vira E agora a gente vai Pingar um ponto de solda aí Ó Tá vendo aqui, gente? Bem no cantinho Eu gosto de gravar No microscópio Que fica muito melhor Para vocês verem, tá? Mas como é um videozinho Breve aí Mais explicativo Então isso aqui Vai dar para vocês Pegar a charada aqui Fácil, fácil Então, ó Meu ferro de solda Já tem solda Na ponta Ele estava fazendo a CPU Então está com um pouco de Uma sujeirinha aqui Aí, ó Perfeito, ó Ótimo Ótimo E o que a gente vai fazer? Do outro lado também A gente vai Passar a solda Desse outro lado aqui Também a gente vai ter Que colocar um pouco De solda aqui Né? Só para reforçar aqui Essa comunicação aí Da linha positiva Ó, beleza E agora a gente vai fazer o que? Vamos raspar A linha negativa também Onde essa linha negativa fica? Nesse canto aqui, ó Você vai raspar Destacar aqui Essa Essa manta Que fica aqui, né? Por cima de plástico Você vai fazer essa raspagem E você vai conseguir fazer O outro jump aí, ó É só um pinguinho de solda, pessoal Colocou desse lado Ele não carregou Você faz A ponta de solda Do outro lado também Tá? Por quê? Porque esse aparelho Ele carrega turbo, gente Então, o que que acontece? Ele esquenta essa solda E acaba dando solda fria Por isso Que ele para de carregar Tá vendo, ó? Aqui Olha, você vê Tem que ser bem pertinho Porque senão a solda não pega Bem pertinho do conector mesmo, ó Então vai ter que destacar Mais um pedacinho aqui, ó Para essa trilha conseguir chegar no conector Beleza Vamos ver aqui agora Filé, meu amigo E agora Já que a gente está reparando esse aparelho Vamos verificar também Essa outra linha Ver se ela está bamba também Se tiver bamba Você já faz a solda aqui também Não dá bronca não Não dá BO não Faz de uma vez aqui também Para você não ter problema Ó Vamos verificar se ela vai mexer aqui, ó Tá bem conectada Tá bem soldada Aqui tá bem soldada Então provavelmente era somente em cima Então aqui Conectamos Essa parte de cima Ok Vou pegar aqui uma escovinha Umidece ela no álcool isopropílico Deixa eu pegar aqui o álcool isopropílico Vamos limpar a linha que a gente fez a solda Ótimo E agora Vocês vão fazer o seguinte Conecta E agora, meu amigão Vamos ver se vai carregar, hein Vamos ver se esse cabo meu vai carregar Esse cabo meu que é um pouco ruim Mas acredito que carrega Vamos ver Deixa eu pegar outro cabo Vou virar aqui Vamos pegar aqui o outro cabo Vou ter que comprar cabo Pegar uns cabos ali embaixo Vamos ver aqui Aí, ó Tá vendo? Esse cabo aqui, galera Eu utilizo ele Só pra fazer teste mesmo Tem hora que ele não funciona Então ali, ó Já deu 1.6 ampere Tá o aparelho, ó Carregando Tá bom? Então o probleminha Era Nesse flat aqui, ó Tá, ó Ele chega a aquecer Tá vendo, gente? Ele esquenta, ó Então por isso Que a linha tem que estar Conectada corretamente, cara Senão vai aquecer E vai dar problema, ó Tá carregando, ó Tá vendo? Ele aquece, ó Então o que acontece? Quando ele aquece Essa linha Se ela tiver com a solda Bem ruim Ela vai parar de carregar, galera Tá vendo? Aí você pega Testa aqui Deu 5.0 O aparelho, ó Tá vindo tensão aqui Então não é o flat Mas não, galera Geralmente ele dá 5.0 Porém Te faz errar aí na bancada Tá, ó Tá carregando 1.6 ali A 9V Tá vendo? Então tem que tomar cuidado aí, né, gente? A bancada Ela engana a gente demais Beleza? Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreve em nosso canal Deixa o seu like Compartilha Que é muito importante Valeu? Tamo junto, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo